Salve, salve, galerinha. Tamo junto pra mais um vídeo pra discutir a situação de um jogador que já vem se desenhando há muito tempo e que agora se confirmou, né? O Atlético... O Diego Costa, na verdade, não é mais jogador do Atlético, né? Tá livre no mercado. E eu descobri essa notícia graças a OneFootball, cara, que me informa de tudo. Então, se você quer ficar informado também com as melhores notícias do futebol, escaneia o QR Code aqui na tela ou clica no link da descrição, você vai baixar OneFootball de graça e vai poder assistir algum desliga e algumas outras ligas também de graça no seu smartphone. Inclusive, a Mundas Liga estreia hoje. Então, baixa aí pra você não perder nada. OneFootball, o melhor aplicativo que você pode ter no seu smartphone, beleza? Baixando OneFootball, você ajuda demais a TV Alme Verde e deixando o like, você também ajuda a gente demais. Então, tamo combinado? Bora pro vídeo. Bom, rapaziada, primeiro de tudo, eu não acho que o Palmeiras vai trazer o Diego Costa, tá? Esse já é o primeiro ponto que eu trago pra essa discussão. Me surpreenderia muito se ele acabasse pintando no Palmeiras. Era um jogador que é mais velho, tem um salário alto, não parece o perfil de contratação que o Palmeiras tá fazendo no momento. Então, eu duvidaria se alguém me dissesse que o Palmeiras fará uma proposta pelo Diego Costa. Assim como foi quando ele ficou livre na Europa. E naquela ocasião, eu fiquei extremamente puto, porque o Diego Costa é um jogador sim que tem ligação com o Palmeiras. O tio dele fez um lobby gigantesco pra que ele jogasse aqui. E o Palmeiras, precisando de um atacante, não foi atrás do Diego Costa. Deixou o Diego Costa ir pro Galo, assim como deixou o Hulk ir pro Galo. Naquele momento, eu fiquei extremamente puto e a cada gol que o Diego Costa fazia, era um tapa na minha cara. Ainda bem que não foram muitos gols, né? Senão, eu teria ficado mais puto ainda. Mas o fato é que o tempo, ele mostra tudo pra gente, né? O tempo é fantástico. E naquela época, eu tava bastante irritado pelo Palmeiras não ter contratado o Diego Costa. Hoje, a minha visão é um pouco diferente. E é um pouco diferente porque... Não é porque eu não acho que o Diego Costa é um grande jogador, não. Não é isso. Eu acho o Diego Costa um baita centroavante. Eu acho ele um... A carreira dele fala por si só. Os times que ele passou, tudo que ele conquistou, a história dele na Europa. Ele é um grande jogador. Mas eu acho que ele traz um pacote que a gente não precisa. E é um pacote de risco. Primeiro, muitas lesões. Segundo, ambiente conturbado. Que ele é um cara que, às vezes, pesa o ambiente. Ele é um cara impestitivo. Ele é um cara que toma umas atitudes, assim, radicais do nada. Como essa, por exemplo, de sair do Atlético. A gente pode interpretar de duas maneiras. O primeiro, que ele é loucão mesmo. E o segundo, que talvez ele não tenha jogado o que ele esperava. E quer buscar o seu futuro aí numa outra equipe. Mas ele ganha um salário muito grande. Então, eu acho que esse tipo de investimento não é bom pro Palmeiras. Eu acho que se a gente vai buscar um atacante. Eu acho que esse atacante... Por mais que se gaste pra trazer ao invés de só pagar salários. Eu acho que esse atacante precisa ter uma margem de segurança um pouco maior do que o Diego Costa. Aqui dentro de campo, ninguém duvida do potencial dele. Mas o que ele traz fora, tudo que ele carrega com ele do campo pra fora, eu acho que é um problema. Eu acho que é um problema que a gente hoje não tem no Palmeiras. A gente não tem um ambiente pesado. A gente não tem casos de indisciplina. A gente não tem nenhum jogador com esse perfil de meio que se colocar aí como uma estrela e tal. Então, é uma situação que eu acho que a gente não precisa ter. Beleza? Então, eu sinceramente não traria o Diego Costa. Ficaria puto se o Palmeiras trouxesse? Não, eu não ficaria puto porque, como eu falei, eu acho ele um bom atacante. Mas se eu tivesse o poder de decisão, eu iria atrás de outro jogador. O fato de não trazer o Diego Costa não significa que eu não traria um outro atacante. Porque eu venho falando isso aqui desde o ano passado. É a posição mais carente do Palmeiras. E pra mim, é a posição que a gente precisa investir. É a posição que a gente precisa contratar. Então, antes de você ser radical aí nos comentários e falar, eu não traria o Diego Costa. Não quer dizer que não precisa de atacante. E eu tava dando uma olhada aqui, eu quis buscar os números do Diego Costa. E cara, eu achei o perfil dele extremamente similar ao do Luiz Adriano. Não tô dizendo em qualidade, mas olha isso aqui. É um jogador de 33 anos, 1,86m, que fez na sua carreira 495 jogos, 186 gols, 72 assistências. Vamos aqui no Luiz Adriano. Aqui o Luiz Adriano é um jogador de 34 anos, 1,84m. O Cidinho me doidando aí. Ele tem 491 jogos na sua carreira, 194 gols, 69 assistências. Eu não comparo a qualidade de um com o outro, porque o Luiz Adriano passou por ligas emergentes na Europa. Ele não jogou nos principais cenários aí, como o Diego Costa. O Diego Costa, porra, passou por Atlético de Madrid, passou por Chelsea. Ele tem mais história pra contar na Europa. Jogou em ligas mais qualificadas. Mas é muito similar o número de jogos. E é muito similar também, eu acho, a questão das lesões. Também ninguém duvida da capacidade do Luiz Adriano. Ele mostrou aquilo. Ele foi muito importante nas conquistas do ano passado. Mas também foi um jogador que ficou fora durante muito tempo. E que também, de uma hora pra outra, desligou a chavinha da vontade. E foi empurrando com a barriga, meteu uma perna desgraçada. Até que ele mesmo cavou essa situação de ser afastado do Palmeiras. E de não jogar mais pelo Palmeiras. Enquanto ele podia estar aqui, buscando um status quase de idolatria. Porra, duas libertadores jogando bem, sendo protagonista. Uma possibilidade de disputar mundial. Então foi ele mesmo que não quis. Foi ele mesmo que deixou pra lá. E eu acho que nesse ponto, eles têm, tanto o Diego Costa quanto o Luiz Adriano. Tem perfis parecidos. Jogadores que se lesionam. E que têm algumas situações extra-campo. Então se eu não tô contente com tudo que aconteceu com o Luiz Adriano. Com esse pacote Luiz Adriano que virou. Por que eu vou me contentar com o Diego Costa? Se o Palmeiras, se ele topasse o que eu acho difícil. Um contrato de produtividade ou qualquer coisa do tipo. Aí eu acho que seria bem bacana. Porque aí você se resguarda. Mas eu duvido. Porque outros times vão oferecer aí perto do que ele ganha. Que é esse salário altíssimo aí de praticamente um milhão e meio. Mas enfim. É a minha opinião. Quero saber a sua também. Deixa aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço e fui.